Sou a espontaneidade, a liberdade é o que me inspira, sou amigo da verdade, inimigo da mentira, sou viajante da vida, um estudante, mas minha cabeça não vira, eu gosto da novidade, mas minha autenticidade é forte e feita em mira, eu sou festa, sou alegria, sou 100% caipira. E com vocês, Berenice e a Zambuja! Aplausos Eu sou um peão de estância, nascida lá no galpão, e aprende desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu monstro, mas de meu folga nem vi. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim, e o que é que o velho dizia? Churrasco, bom, chimarrão, mamango, trago e mulher, é isto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, mamango, trago e mulher, é isto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, mamango, trago e mulher, é isto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, mamango, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, mamango, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, trago e mulher, é isto que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, trago e mulher, é isto que o velho quer. Arrasta esfora no peito O sangue e o coração Amor velho não tem jeito É flor, não vai na paixão Arrasta esfora no peito Com jeito amansador De a paixão é meu despeito Amor velho não tem jeito E doma este amor Nos seus olhos busquei o campo De saudade, a boca tirei o luar Eu sei que você não é santo Mas por este amor é gostoso o pecado Nos seus lábios tirei o mel Sentindo a doçura de me apaixonar E brindei esfora doida Mas esta ferida vai me matar Arrasta Arrasta esfora no peito Amor velho não tem jeito É flor, não vai na paixão Arrasta esfora no peito Com jeito amansador Com jeito amansador Com jeito amansador Amor velho não tem jeito Amor velho não tem jeito É flor, não vai na paixão Amor velho não tem jeito Com jeito amansador Se a paixão é meu despeito Amor velho não tem jeito E doma este amor Se a paixão é meu despeito, é único jeito e nome esse amor Boiada, triste boiada, na estrada cheia de pó Boiada o meu coração, também caminha tão só Levando junto a saudade, velha esperança guardada Vai carregando a tristeza, avança o leito na estrada Saí de casa, menino, deixei chorando meus pais Cresci no mundo sozinho e não voltei nunca mais A irmã deve estar casada, a mãe que nunca me esquece Meu pai por certo está velho, o irmão já nem me conhece A lua me beija o rosto, sereno me faz carinho O vento vai serenada, aonde eu durmo sozinho As estrelas são meus guardas, posso dormir sossegado E quando elas vão embora, vem o sol, eu junto o meu gado Muitas vezes na despedida, eu tenho que disfarçar Quando uma lágrima rola, caído do meu olhar A poeira vai levantando, no céu formando um letreiro Se espalha em letra de pó Lembrança de um boiadeiro Obrigado, meu pai do céu Obrigado E a festa vai continuar com essa dupla maravilhosa Música Eu danço dessa folia, essa é a minha paixão E você? Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, te olho na bonadinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Tira o pé do chão! Tá bonito demais! Sim, olha! Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo A maior condição E aqui? Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, te olho na bonadinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu gosto de tomar cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera, ei, ei Tô louco, pena, loirinha, de olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, todo doido gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, todo doido gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Vocês aguardam a palma da mocinha Mexe, mexe que é bom Todo mundo colado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, todo doido gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E com vocês Trio Parada Dura Quando olho na parede e vejo o seu retrato As lágrimas banha meu rosto no pranto sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se acosta de mim Levando e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero roubo a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é um Senhor poderoso Deus é um Senhor poderoso Eu lhe faço perdido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro meu berço Que me mande a morte Levando e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero roubo a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é um Senhor poderoso Eu lhe faço perdido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes E me mande a morte Segura! E me mande a morte E me mande a morte Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Me desceram que ela foi vista com o outro Não busca o preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos me desmanchando de amor Busca o preto, você é peito de aço Vejo meu peito em pedaço Também aprendeu a dar Busca o preto, com o seu ronco maldito Teu castelo tão bonito Você fez esmoronar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos me desmanchando de amor Busca o preto, você é peito de aço Fez o preto, fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a matar Busca o preto, com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez esmoronar Muito bom, beleza É isso aí Obrigado E agora com vocês Eduardo Costa Ei gente, e aí? E aí? Todo mundo bom? Vamos cantar A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Nem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amar no feito velho Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandone Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Oh, São Paulo ーブies Oh, São Paulo ount Ué, eu, eu, eu Oi, eu, eu, eu O teu orgulho é tão cruel É, tem gosto amado, feio o pé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela sua Feito um cão sem dono Perdido no abandono E florando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender E dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Obrigado, gente Beijão pra vocês Beijão pra galera dos camarotes Obrigado a vocês É uma honra estar fazendo o passo Desse projeto tão bonito Com os reis da música sertaneja Desprojeto 100% Caipira Eu tenho a felicidade e o prazer De estar apresentando Uma das maiores duplas sertanejas Do nosso país Eu queria o carinho E os aplausos de vocês Para os meus amigos César e Paulinho Na chama vitória Ô, Seu Paulo 100% Caipira ou não é? Música pra vocês Com muito carinho Acompanhado por essa A gente avaralda Música Mundo velho está perdido Já não indireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Que da vida, mocidade Estão virando mais sinais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Música Pobre pai, pobre mãe Correndo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer filho estudar Compra carro a prestação Para os filhos passear Os filhos vivem rodando Fazendo os vimeus cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gerer Não mantém ninguém casar Oh, oh, oh Um filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada, um grande amigo meu O pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio Mata a cobra e mostra o pau, eu mato e não mato e drejo Dragão de sete cabeças também mato e não alejo Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito Tua vaca já foi pro brejo Obrigado gente Quero dizer que é uma felicidade muito grande pra César e Paulinho Fazer parte da família 100% Caipira A gente já tem uma tradição A família de geração de cantador Que este 100% Caipira vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho Mas agora a gente canta uma música romântica para os apaixonados Tem bastante apaixonado aqui? Lavei meu coração Nas águas da paixão E te esperei aqui Reguei aquela flor Guardei o meu amor Guardei o melhor de mim Ouvidos eu não dei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui A solidão chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Quero ouvir você Nunca mais Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Quem ama espera Quem ama espera Deus nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais As palmas pro maestro aqui Pra todos vocês Muito obrigado pelo carinho Chique! Ouvidos eu não dei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui A solidão chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Quero ouvir, vem lá Pra trás Nunca mais Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Vamos lá galera Nunca mais Quem ama espera Deus nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais Quero ouvir só vocês lá atrás, vem lá Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem é Quem ama Quem ama espera até o nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz Obrigado Obrigado 100% Caipira Obrigado Vila Cantor Obrigado São Paulo Eu quero o carinho e o aplauso de vocês Pros dois filhos meus que estão dando sequência Na terceira geração da nossa família Primeira geração foi Craveiro e Cravinho São né São é Craveiro e Cravinho Craveiro e Cravinho Segunda geração Nós César e Paulinho E a terceira geração com o carinho e o aplauso de vocês Ed E Fábio E Fábio E Fábio E Fábio E Fábio E Fábio A minha casa A casa que é casa de caboclo Não tem conforto como outras casas tem O que eu tenho realmente é muito pouco Mas felizmente dá pra mim e mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa sempre tenho o que comer E por ventura se alguém pedir pousada Esteja certo que eu os pedo com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um ranchinho beira-chã O que importa é achar em casa rica Ou num casebre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboclo Não é preciso ficar rouco de chamar É o bastante dar sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo Não faça pouco Não faça pouco Não faça pouco Não faça pouco vá lá em casa passear Vá ver o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro É um prazer muito grande pra Ed e Fabio César Estamos participando da segunda edição Desse maravilhoso projeto 100% Caipira Agora quem vem? Léo Canhoto E Robertinho Vamos lá Oi Quem conhece canta Oi Vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi Que saudade dela Não aguento mais Vou lá na ventinha tomar um pingão Oi Vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi Que saudade dela Não aguento mais Vou lá na ventinha tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse eu fico de fogo Saio suando Onde ela mora Juro por Deus que eu vou morar Oi Vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi Que saudade dela Não aguento mais Vou lá na ventinha tomar um pingão Onde ela mora Onde tem Outra Vido amargurada O dia desse é o pico de fogo, sai suando Onde ela mora e juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Muito obrigado, muito obrigado O negócio não pode esfriar Uma das maiores duplas sertanejas deste país querido Mato Grosso e Matias Valeu, 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 parabéns Valeu, garoto Alô, Brasil Boa noite A Boate Azul Gente, a gente Nas palmas do senhor Alô, camarote Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona azul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Vamos lá, Matias Saí de que jeito? Silêncio e o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome da guerra mulher A flor da noite e da boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Silêncio e o rumo para onde for O que? Tá bonito demais Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Quem gostou, bate palma! Obrigado pelo carinho! E agora vocês vão ficar com uma dupla fantástica Uma dupla nova Vai estar fazendo bastante sucesso no Brasil inteiro Como é que chamam os meninos? Dani e Diego! Dani e Diego! Tchau! Outro em arrumado! Vamos balançar o esqueleto, povão! É nóis de novo! Vou contar a minha história e não vou te esconder nada Tem passagem muito triste, tem hora que é engraçada O homem seja do campo ou de outra sociedade Quando ele se apaixona perde a sua autoridade Veja só a minha história e preste bem atenção Eu marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Mas marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Sempre fui metido a testa, orgulhoso e machão Mulher só pra passar tempo, eu sempre dizia não Na torada já fui reino, rodei o campeão Já fui grilheiro de terra e famoso valentão Já provoquei muitas brigas, já fechei até bailão Eu marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Solta o peito! Mas marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Sempre fui metido a testa, orgulhoso e machão Mulher só pra passar tempo, eu sempre dizia não Na torada já fui reino, rodei o campeão Já fui grilheiro de terra e famoso valentão Já provoquei muitas brigas, já fechei até bailão Eu marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Eu marquei uma bobeira! Eu marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Mas marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Eu marquei, vai! Eu marquei uma bobeira e ela como besteira Ferroou meu coração Cadê o grito dos caipiras? Gente, eu quero que vocês não tenham dó do corpo não, viu? É né, Dani? A terra vai comer esse corpo Vamos detonar hoje! Vamos quebrar tudo? Quem tá feliz, levanta a mão e dá um grito! Eu quero ver você detonar isso aqui Vamos chegar ao mim Porque o caipira ele toca, né? Vai! Chora, sanfona apaixonada Quero ver o meu chão Quero ver o meu chão crescer Como é que é? Chora, gaita arrumada! Faz um ano que briguei com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Faz um ano que briguei com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Eu vivendo aqui distante Desse alguém com quem briguei Dizem que homem não chora Eu confesso que chorei Eu confesso que chorei Eu vivendo aqui distante Desse alguém com quem briguei Dizem que homem não chora Eu confesso que chorei Quem sabe? Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Aô, moçada, rumo Ai, um dois aço Quando eu estiver com ela De emoção eu vou chorar Provando mais uma vez Que nasci para te amar Quando eu estiver com ela De emoção eu vou chorar Provando mais uma vez Que nasci para te amar Quero ver Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Aô, lugarzinho abafadinho Bande o mais da conta Queremos chamar agora Os gargantas de ouro do Brasil Milionário E José Rico Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Do amor para o meu coração O amor é a coisa mais linda do mundo O que seria da gente se não fosse o amor? O amor ao próximo, o amor a Deus Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor para o meu coração Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você que mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor para o meu coração Para o meu coração Alguém me falou Negou Às need Minha 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 Vai, 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 boi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boi Estrada fora, vai, puxando o carregão Recordo e tenho saudade Daquele tempo que foi Recordo meu velho pai Tocando o carro de boi Vai, 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 boi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boi Estrada fora, vai, puxando o carregão Só me resta uma saudade Na minha imaginação Um carro cantando longe Na subida do grotão Só me resta uma saudade Na minha imaginação Um carro cantando longe Na subida do grotão Vai, 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 boi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boi Estrada fora, vai puxando o carregão Vai, 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 boi Vai, 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 puxando o carregão Transportando as coisas nossas Meus cabelos estão tranquilos Já farcou muito janeiros São os restos de saudade Dos tempos de carregão Vai, 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 boi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boi Estrada fora, vai, puxando o carregão Agora Vem uma dupla muito boa também Nossos amigos Olha, amigos Uma dupla que está despontando a todo momento Na música brasileira Orgulho Para nós Para nós sertanejos Zé Henrique Gabriel Vamos aplaudir Era quatro e meia Passava um pouquinho Um fosco clarinho Um fosco clarinho Um rasgava o vazão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paizão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho cadê O trem deu partida Soqueou bruscamente E ali novamente Sua mão eu beijei Um pouco Por adiante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E do trem Da corrida Ouvi as latinas Do velho chupão Um certo senhor Da poltrona Vizinha Dizia que vinha Do Paranazão E disse também Do jeito cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Veje seu conselho E ele me disse Seu moço A velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou Um tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais abstei Desse como vida Abracei ele e ela Minha mala amarela Meu filho Eu não vi Meu pai Acredite Na fala de um homem Pra não passar fome Amado Eu menti Que pena Que pena Que pena Era minha lembrança Que eu trouxe de herança Do seu amor Mas deixa pra lá Que eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Valeu Obrigado Obrigado gente O time de orgulho Muito grande De estar aqui Podendo fazer parte Desse projeto maravilhoso 100% Caipira Enche a gente de emoção Entre tantos Que a gente cresceu Ouvindo aí Poder fazer parte E cantar pra tanta gente Bonita assim Tanta gente animada É verdade E ser apresentado Pra uma dupla Com o milionário José Rico Pra nós com certeza É motivo de emoção Mas essa música Que a gente vai cantar agora Vai pros Pingaiada Pinga na cabeça Simbora Quando meu amor Pegou a mala E jogou na minha cara Que era só fogo de palha O nosso caso Eu quis morrer A saudade veio Traiçoeira Me jogando na poeira Eu pensei Tanta besteira Por despeito Eu fui beber Mergulhei na solidão Bandida Barguncei a minha vida E essa dor é tão doída Já não sei o que fazer Um coração que bate Apaixonado Quando fica abandonado Quase para de bater Um coração que bate Apaixonado Quando fica abandonado Quase para de bater Morro de saudade dela Choro de saudade dela E ela não aparece Pra cuidar de mim Morro de saudade dela Choro de saudade dela Nem com Pinga na cabeça Eu te esqueci Quando meu amor pegou a mala E jogou na minha cara Que era só fogo de palha O nosso caso Eu quis morrer A saudade veio Traiçoeira Me jogando na poeira Eu pensei Tanta besteira Por despeito Eu fui beber Mergulhei na solidão Bandida Barguncei a minha vida E essa dor é tão doída Já não sei o que fazer Um coração que bate Apaixonado Quando fica abandonado Quase para de bater Um coração que bate Apaixonado Quando fica abandonado Quase para de bater Morro de saudade dela Choro de saudade dela E ela não aparece Pra cuidar de mim Morro de saudade dela Choro de saudade dela Nem com Pinga na cabeça Eu te esqueci Quem sabe canta lá Morro de saudade dela Choro de saudade dela E ela não aparece Pra cuidar de mim Morro de saudade dela Choro de saudade dela Nem com Pinga na cabeça Eu te esqueci Obrigado Vem, valeu Com vocês Lil e Léo Quando chega a primavera Eu vejo a minha travera Toda enfeitada de flor A rosa me faz lembrar Do porto Paranaguá Aquele ninho de amor Da igreja do rocinho Onde os romeiros pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o rocinho cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosa Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali E ergueram o santuário Onde a virgem do rosário Aos afritos atendeu Com o orvalho que caiu Santa virgem do rocinho Esse nome receber Quando chega os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá No porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão a igreja do rocinho Suas bênçãos implorar Pedindo felicidade Pedindo felicidade Que acalme a tempestade Que desaba sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca falte o pão Na mesa de um pobre lá Santa virgem do rocinho Quem te viu Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Mas não cansa de mostrar Pela graça recebida A lembrança prometida Os romeiros vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Obrigado Muito obrigado Obrigado, muito obrigado E agora Vamos trazer aqui com vocês Eliane Camargo Opa, cheia! Chuva fina cai na mata Regando a semente Pra nascer a flor Você cai no meu abraço Molhado em desejos Pra fazer amor Feito um raio reluzente Seus olhos brilhantes Espelham nos meus O amor que germina Sempre a gente é mais uma semente Plantada por Deus Chuva fina cai na mata Desmaia nas folhas E rola no chão Você cai no meu abraço Rolando nas veias do meu coração Se enrosca em minhas curvas Tal qual um garrancho Na curva de um rio É o vento em minha fresta Que entra e faz festa No só arrepio Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando, vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo Assim, gente, ó Oh, vontade de casar Chuva fina cai na mata Desmaia nas folhas E rola no chão Você cai no meu abraço Rolando nas veias do meu coração Se enrosca em minhas curvas Tal qual um garrancho Na curva de um rio É o vento em minha fresta É o vento em minha fresta Que entra e faz festa Enquanto as flores vão se abrindo E a chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando A gente vai se amando A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo Obrigada, obrigada Então nós vamos receber com o maior carinho A dubla Abel e Caim Eu tive três namoradas Em minha vida A primeira foi Rosana Com cinco aninhos Eu tinha a idade dela E imaginava Que a vida fosse apenas Um brinquedinho Um dia ela foi embora Eu fiquei chorando O primeiro desengano Eu senti bem cedo Na inocência de criança Não compreendi Porque a vida quebrou O nosso brinquedo Ei, cem por cento caipira Um alô pra todo o Brasil, Abel Isso aí mesmo A segunda namorada Durou bem menos Eu tinha catorze anos E ela também E ela também E lembrou Quanto sofremos Na despedida Por entender os espinhos Que a vida tem Que a vida tem Eu sabia que ao perder Um amor na vida É bem difícil Um dia recuperar E só encontrei de novo Nos braços de outro Quando ela entrava Na igreja Para se casar A terceira eu já tinha Meus vinte anos E essa Deus A levou Para nunca mais Conheci o golpe maior Que eu tive na vida Por morarmos em dois mundos São desiguais A primeira posso um dia Encontrar ainda A segunda pode um dia Se divorciar A terceira nunca mais Eu verei porquê Mas do céu não fará caminho Para regressar Agora na sequência, Abel Vamos lá Uma dupla que leva Para todo o Brasil Esta alegria contagiante Da música sertaneja alegre Teodoro e São Aio! Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Para aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Para curar o meu despeito Para curar o meu despeito Tô morrendo de pinga no peito Sufocar meu coração E nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Eu estou apaixonado Muito doido em cima Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecer ela não sou capaz Eu preciso dar o jeito Se eu me fecho em outros braços Vou fazer o tal pegaço E meter pinga no gol E nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Cadê as palmas? Cadê? Cadê? Segura! Obrigado! Obrigado! Valeu! Obrigado! Obrigadão! Meus amigos, eu quero fazer um agradecimento especial ao moço que teve essa ideia, volume 1, agora o volume 2, 100% caipira, meu amigo Linco, nossos agradecimentos aos companheiros todos que estão participando desse projeto, nossos parabéns, eu tenho certeza que será um outro grande sucesso. Quem vem pra cantar agora, rapaz? Agora vem um grupo fabuloso, pessoal jovem, bonito, o Grupo Rá! Vamos fazer perfeição aqui! 1, 2, 3, 4, 1... Sué, ganhei! Pelo vento, todo mundo vindo no bubu, bubu, bubu do rádio! Que aqui é muito mais gostoso! Você nunca me amou, só me quer praquela hora Me pega o Vucu, 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 que vai embora Me pega o Vucu, Vucu, Vucu que vai embora No Vucu, Vucu, você chega sem demora Passa a perna e manda embora, só me sem ofender Me deixando sem prazer E me deixando sem prazer Só quer saber de bucu 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 não demora Me pega bucu 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 que vai embora É bucu 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 que não demora Me pega bucu 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 que vai embora Balança! Chacoalha! Ai que delícia esse bucu 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 Vucu, Vucu, Vucu que vai embora Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora Me pega Vucu, 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 Vucu que vai embora Vucu, Vucu, Vucu só faz o que lhe convém Me deixando na saudade, lembrando do vai e vem Você nunca amou ninguém, você nunca amou ninguém Só quer saber de Vucu, Vucu, Vucu que não demora Me pega Vucu, 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 Vucu que vai embora É Vucu, 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 Vucu que não demora Me pega Vucu, 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 Vucu que vai embora Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora Faça sim! E aí, esse Bucu Bucu não é uma delícia? Tchê, tchê, tchê Uou! Muito obrigado, e agora Ricardinho Chegando uma galera super amiga da gente Com certeza também vai continuar esse balanço que o Rás fez agora Chegando pra vocês continuarem com a festa O grupo Tradição! Quer saber se eu te amo? Te digo sim, te digo sim para sempre E se você perguntar Te digo sim, te digo sim novamente Eu tenho paz, razão da minha vida E se achar que é pouco, tudo que eu te dou é só me pedir Muito mais amor eu tenho pra te dar Sem precisar, sem precisar insistir E a galera aqui vai! Quer saber se eu te amo? Te digo sim, te digo sim para sempre E se você perguntar E se você perguntar É, você não tem um amor de que eu te amo? Você nem imagina Com você tenho paz Mais razão da minha vida E se achar que é pouco tudo que eu te dou É só me pedir Muito mais amor eu tenho pra te dar Sem precisar insistir Quer saber se eu te amo? Te digo sim, te digo sim para sempre E se você perguntar Te digo sim, te digo sim novamente Quer saber se eu te amo? Te digo sim, te digo sim para sempre E se você perguntar Eu te digo sim, te digo sim novamente E se você perguntar Eu te digo sim, te digo sim O cara o refugou Deu quatro pulos pra trás e quase me derrubou O 100% Caipira vem anunciando Não assusta não, é o gigante do Brasil que chegou Cadê o grito do 100% Caipira? Pois é minha gente, uma noite especial como essa E a gente logicamente vem trazer uma mensagem muito mais especial Em forma de versos Já que músicas aqui tocaram o coração de cada um de vocês E eu neste momento Para o mundo do 100% Caipira Do sertanejo e até mesmo do rodeio Diríamos assim E pergunto pra você Como é que está a sua vida? Hã? Como é que está a sua vida? É Pode soltar as rédeas Que agora o bicho vai pegar É como diz um velho provérbio chinês A gente luta tanto em busca de coisas Que quando chega um determinado tempo A gente viu que estávamos errados Porque o dinheiro Ele compra a casa, mas não te dá o lar O dinheiro ele compra a cama, mas não te dá o sono O dinheiro ele compra a bíblia Um belo livro Mas não te dá a sabedoria O dinheiro ele compra até o remédio Mas ele não tem te dado a saúde O dinheiro ele compra até aquele relógio lindo Maciço, de ouro Mas ele não lhe dá o momento certo para ser feliz E o momento certo para ser feliz Nação Caipira é hoje, é agora E não que você tenha que parar Estacionar, não é nada disso Vá em busca dos seus objetivos Lute Nunca deixe que o medo atrapalhe os seus sonhos Mas nunca se esqueça Daqueles que te amam A sua mãe Do seu pai Dos seus amigos Que são as coisas mais importantes Mas principalmente Dos seus filhos Preste atenção E jamais dava carinho O homem ignorava a família E só pensava no dinheiro Não tinha morada certa Nem tão pouco para dele E quantas vezes E quantas vezes a mãe Ao lado do seu filhinho Passavam o Natal Aniversários E outros dias sozinhos O filho as vezes chorava Querendo o pai encontrar E a mãe sempre dizia Querendo-lhe consolar O seu pai está trabalhando Para mais conforto nos dar O homem sempre viajando Por esse chão brasileiro Não media as consequências Para ganhar o seu dinheiro Certa vez Um bom dinheiro Ele conseguiu ganhar E comprou o carro importado Que ele vivia a sonhar E depois de um bom tempo Com a família Veio encontrar Chegou em casa No seu carro dirigindo E para sua família Foi logo se exibindo Era um carro de luxo Da cor azul do céu Que para todos Ele mostrava Como se fosse um troféu O filho com saudades Perto do pai chegava Mas ele não dava atenção E nem sequer Para o filho olhar O homem só falava do carro E até parecia um louco Depois de algum tempo Resolveu descansar um pouco O pai foi dormir O garoto ficou acordado Olhando para aquele carro Viu uma sujeirinha do lado Na inocência de criança Querendo o pai ajudar Pegou um balde com água Para o carro lavar Pegou uma bucha de aço E começou a estregar Depois com simplicidade Foi correndo o pai acordar Mas o homem Ao ver o seu carro todo arranhado Parecia mais um animal Feroz e descontrolado E como um demente Que não sabe o que faz Nas mãozinhas do menino Começou a bater A mãe Trancada num quarto Não podia ajudar Vendo o pai Com muito ódio O garoto castigar O pai mostrando Maldade Impedir E não deixava Que a mãe Buscasse socorro Para o seu filho Que ali chorava Pois é meu povo Três dias Se passaram De sofrimento Sentido Até que o pai Foi consertar o carro Aí sim É que o filho Pôde ser socorrido Mas o médico Deu uma notícia Tão triste De se escutar Mãe A mãozinha Do seu filho Teremos que amputar Em estado de choque A mãe foi internada E naquele mesmo dia A cirurgia Foi marcada Passaram-se alguns dias E o pai Foi avisado A notícia Deixou o homem Totalmente Desesperado Depois saiu Correndo para Aquele hospital Onde o seu filho Estava internado Quando lá chegou Viu o seu filho Com a mão amputada E começou A chorar O menino Abraçou E quis o pai Consolar Na inocência De criança Para o pai Assim começou A falar Papai Meu papaizinho Eu nunca mais Vou fazer você chorar Pois eu não tenho Mais minha mãozinha Para o seu carro Arranhar O homem Saiu Correndo Sem saber O que fazer Com tanta dor E remorso Ele não queria Mais viver Não tinha Mais solução Não tinha Mais outro jeito Então sem pensar Pegou uma arma E atirou Contra o próprio peito Aquele tiro Tirou a vida Em poucos instantes De um homem egoísta Covarde E muito Muito ignorante Eu termino Essa triste história E espero Não ouvir Outras iguais Mas eu deixo aqui No DVD 100% Caipira Uma mensagem Para filhos E pais Que nessa vida Nessa vida Meu povo Existem coisas Bem mais importantes Do que bens Materiais